Olhando assim, até parece um treino como outro qualquer. O professor orientando e auxiliando o aluno na execução das atividades propostas. Mas o que você não sabe é que este treino é totalmente único e adaptado para cada uma destas crianças. Elas são autistas e encontraram no treinamento do Marcos Paulo um caminho para a evolução. Bom, aqui o Marcos Paulo tem uma... ele tem um... pelo fato de ele já ter alunos autistas, isso que é diferencial. Eu não conheço em Gostopé outro lugar que tem defesa pessoal para autistas. Então, foi o que eu sei aqui que o Marcos Paulo tem esse diferencial. Então, aqui com o Marcos o João chegou uma pessoa muito fechada, apesar dele não falar ainda, só que ele chegou uma pessoa muito fechada, difícil de interagir com quem ele não tem muito costume. E aqui com o Marcos, por mais que às vezes ele fique meio estressado de um marco ficar em cima dele, só que isso vem fazendo muito bem para o meu irmão, porque ele fica... ele está mais relacionado com outras pessoas. Ele está mais esperto com as coisas que a gente pede para ele fazer, às vezes, ou que ele por conta própria faz. O treinamento MPS para autistas teve início a aproximadamente oito meses. Na época, o Marcos ainda não conhecia muito bem sobre o transtorno e as peculiaridades de cada portador do autismo. Como forma de desafio e com a ajuda das mães e familiares, hoje já são mais de dez crianças treinadas por ele. O treinamento MPS, ele surgiu com a necessidade de atender as individualidades do aluno. Então, eu sempre dei aula de artes marciais, a parte física, e eu percebi que cada aluno tinha uma necessidade. E sempre foi separada a parte de artes marciais e a parte de físico. Só que a gente viu que, por exemplo, o aluno chega muito estressado, ou às vezes ele quer aprender um hobby, uma coisa diferente, para sair da mesmice, treinar, ferro, academia, ou ficar pulando corda. Então, foi onde a gente implementou a arte marcial com treinamento físico. O João não conseguia fazer movimentos básicos do dia a dia, como colocar água no copo e chutar uma bola. Hoje, até um futebol, ele já jogou com o irmão mais velho. Ah, para mim é muito legal, porque eu particularmente gosto muito de bola. Já joguei bola, jogo bola a vida toda. E tem um irmão que até então nunca gostava de bola, e agora eu vejo que aos pouquinhos pode ser que um dia ele comece a brincar comigo, que seja de leve, que seja coisinha à toa. Para mim é uma felicidade muito grande. Durante os treinos, o professor busca treinar as dificuldades enfrentadas por cada um dos alunos. Tudo com muito carinho e pulso firme. Eu trabalho muito a parte de circuito. A gente faz muito circuito, zigue-zague, pular, saltar. Trabalhar os movimentos naturais do corpo humano, que a gente fala. Que é agachar, levantar, correr, andar. Porque a maioria deles, pelo menos os meus alunos, tem muito problema de coordenação motora. Alguns tem até algumas patologias, entendeu? Tipo, às vezes a perna é rodada para fora, o tornozelo é meio torto, entendeu? Às vezes não tem força no membro superior. A maioria dos meus alunos tem algum problema de coordenação motora. Para o Marcos, o que importa é dar autonomia para estas crianças, que um dia serão adultos. Hoje a arte marcial, ela é um veículo que eu uso. Eu não uso só ela. Mas hoje a gente, o que eu procuro é autonomia. Porque essas crianças vão crescer, vão virar adolescente, vão virar um adulto. E o que eu quero, que a maioria comece comigo desde pequena. 5, 7 anos, até de 12, 13 anos. Mas a maioria é bem pequena. Então eu procuro o que? Trabalhar eles para daqui 5, 6 anos, eles saberem, pelo menos, conviver sozinho. Eu tenho aluno que eu tenho que ensinar a beber água, que eu tenho que ajudar a ir no banheiro, entendeu? Que eu tenho que ensinar a ter, ó, isso aqui não pode, isso aqui pode. Isso aqui é perigoso, é alto. Se você pular, você machuca, não pode, entendeu? Então a gente tenta dar, o meu foco, pelo menos, é a autonomia para ele. Além dele ter uma atividade física, a defesa pessoal, ela melhora na coordenação motora dele, né? Então, para ele é muito importante isso sim, a questão da defesa pessoal. Então, se ele com o tempo for gostando, se ele for querer se desenvolver, dedicando cada vez mais a isso, então, com certeza, ele tem de tudo para ir longe. Mas a melhor parte é, você vê o que a criança tinha muita dificuldade, às vezes uma criança, vamos dizer assim, que não tem o autismo, ela não daria tanto valor, mas a criança que tem o autismo, ela vai dar o valor. Porque ela é diferente de qualquer outra pessoa, ela não tem maldade, ela não tem ruindade. Se ela gosta de você, ela gosta mesmo. Se ela fica agradecida porque você ajudou ela, ela não vai esquecer nunca disso, nunca. Eu tenho alguns alunos que pararam por motivos particulares, até ver hoje na rua, professor, eu sei pular até hoje. Isso é muito bacana. Então, esse sentimento de gratificação, você saber que essa criança vai poder ir na escola, ela vai poder ter uma inclusão na escola. E na aula de educação física, ela vai poder brincar, não tem preço.